Eu vou fazer aqui uma breve exposição para vocês de como as relações entre arte e mercado se deram ao longo da história. O meu objetivo com essa palestra é justamente mostrar que a gente não pode pensar os movimentos na história da arte, tanto nos períodos anteriores, nos séculos anteriores, ao longo da tradição, quanto na arte contemporânea dos dias de hoje, sem levar em conta as relações materiais que perpassam o mundo das artes. Isso é um ponto muito importante. Frequentemente a gente vê, quando a gente está ouvindo especialistas falarem sobre arte, quando a gente está ouvindo historiadores falando do passado, deixar em segundo plano o elemento material. De que maneira o mercado importa nisso? De que maneira a gente tem que olhar para essa história levando em conta que os objetos artísticos, e o que é mais importante, a nossa maneira de olhar para eles também tem a ver com o modo pelo qual eles são produzidos e vendidos. Esse é o meu objetivo aqui hoje. Eu sou doutor em história da arte pela Unicamp e sou pós-doutorando, sou pesquisador de pós-doutorado no Museu de Arte Contemporânea da USP. Também trabalho com o MAM, que está aqui com essa parceria com a XP, em outros museus importantes de São Paulo, como o MASP, também na Casa do Saber, e sou professor da pós-graduação da PUC de São Paulo. O meu objetivo vai ser justamente fazer esse panorama histórico. Também fiz uma graduação em economia antes de me formar em história. Então o meu objetivo é sempre levar um pouco o mundo da arte também para o mundo ligado à vida material da sociedade. É esse percurso que eu quero fazer e para que a gente comece esse percurso eu vou voltar lá atrás, no período do Renascimento, ou mais atrás ainda, num período um pouquinho anterior ao Renascimento, com um artista chamado Giotto, que foi um dos grandes artistas ali da época que, de alguma maneira, dá início ao período longo que a gente conhece como Renascimento, especialmente na Itália. Para tanto, eu vou compartilhar as minhas imagens e seguir esse percurso falando sobre os objetos de arte, também com as pinturas, com as esculturas, que são os objetos comprados, vendidos e produzidos pelos artistas ao longo desse tempo. Então compartilho aqui a minha tela com vocês, para que a gente possa fazer esse percurso, como acontece nas aulas de História da Arte, também com as imagens. Eu começo, então, o nosso percurso pensando essas relações. Aqui a gente vê como é marca d'água aqui, como imagem de fundo, melhor dizendo, uma pintura do grande artista holandês Heimbrandt, de quem a gente vai falar também e entender como a pintura do Heimbrandt, também conhecida pela pronúncia francesa do nome, Ramblin, mas aqui eu vou usar uma pronúncia mais próxima do original, e a gente vai ver também que a pintura dele só pode ser compreendida se a gente passar por esses elementos de mercado. É importante, então, notar uma pintura como a do Heimbrandt, talvez o maior pintor do ponto de vista técnico, ou para muitas pessoas, o maior pintor do ponto de vista técnico, das possibilidades que ele conseguiu fazer com a pintura, e a gente vai ver como a obra dele também está ligada a esse mundo, a esse ambiente do mercado, da época dele, da Holanda dos anos de 1600. Eu começo, como eu disse agora há pouco, antes de falar ali dos artistas presentes ali na época do Renascimento, especialmente do Giotto, eu quero recomendar duas leituras, eu poderia recomendar várias, né? Eu tenho muitas leituras que tratam sobre as relações entre arte e mercado. Eu estou recomendando duas, né? Uma delas é traduzida para o português do inglês, que é essa, O Tubarão de 12 milhões de dólares, A Curiosa Economia da Arte Contemporânea, e que é um livro escrito pelo jornalista Don Thompson, e que tem a ver com o artista, essa história do Tubarão, né? O Tubarão, na verdade, é uma obra de um artista que a gente vai ver daqui a pouco, que é um dos artistas que já era mais polêmica hoje na arte contemporânea, e entre outras coisas, porque a criação desse artista também se utiliza muito de elementos do mercado. Do outro lado, tem um outro livro, que é um livro organizado por uma pesquisadora chamada Ana Letícia Fialho, que entrevista brasileiros, artistas brasileiros, autores brasileiros, que também tem uma conexão com pesquisadores internacionais, e é um conjunto de vários artigos e entrevistas falando sobre o valor da obra de arte. Então, esses dois livros são bastante introdutórios, são relativamente simples, e eu recomendo para quem quiser se iniciar um pouco nesse mundo do mercado de arte, das relações entre o valor e a obra de arte, eu acho que pode ser uma boa pedida para que essa leitura comece, para começar essa leitura, para se iniciar essa leitura. É interessante a gente pensar, então, que quando a gente observa a história da arte, a gente também tem que observar uma ideia de desenvolvimento material, como eu venho dizendo aqui. E se a gente volta lá atrás, como eu mencionei, na época do período que precede o Renascimento, a gente encontra, inevitavelmente, um grande artista chamado Giotto. O Giotto, ele está ligado a esse mundo do chamado pré-Renascimento. Para boa parte dos especialistas, o Renascimento italiano começa a partir do ano de 1401, quando tem um concurso para que artista faria a porta do Batistério de Florença. Eu imagino que muita gente que está me assistindo aqui já tenha visitado da Florença e visto ali o Batistério, que fica em frente à grande catedral Santa Maria del Fiore, que tem aquela cúpula inacreditável. E seria o concurso para a porta desse Batistério o marco inicial para boa parte dos especialistas do Renascimento. Ou seja, aquele período que a gente conhece como Renascimento italiano duraria ali os anos de 1400 ou 400 e um pouquinho, comecinho, dos anos de 1500, o comecinho do Cinquecento até o Grande Saque de Roma, em 1527. Mas, é claro, essas periodizações são discursos, são narrativas que os especialistas criam para enquadrar os movimentos históricos, que são sempre mais complexos, que são sempre mais dinâmicos e que, na prática, resistem às classificações. Então, quando a gente pensa em um artista como Giotto, a gente observa elementos na obra dele que depois iriam florescer no Renascimento. Elementos como uma ideia de tridimensionalidade antecipando, de algum modo, a perspectiva linear. Elementos como também uma ideia de aproximação daquilo que estava sendo pintado daquelas pessoas do mundo real. Eu sei que isso parece um tanto quanto óbvio, talvez, mas se a gente pensa que entre a Grécia e a Roma Antiga, entre o mundo antigo, um período longo, vários séculos, é claro, e até o Renascimento a gente teve ali um período de interlúdio de Idade Média, que praticava um outro tipo de arte. Também uma arte de grandissíssimo valor, também uma arte extraordinária, vidas catedrais góticas, que a gente encontra pelos principais países europeus. E, ao mesmo tempo, é claro, a gente vai ter depois o Renascimento, que essas manifestações já começam antes, mas uma ideia de Renascimento, que vai tentar fazer renascer aquele tipo de arte com elementos do mundo antigo, da Grécia e da Roma Antiga. Vejam, Renascimento é uma perspectiva daquelas pessoas que estão na Itália naquele momento, que vai do 480 ao 580, como eu mencionei para vocês, dos 400 ao 500. Mas esse artista é o Giotto, que foi quem decorou essa capela que vocês estão vendo, a capela de Elis Proveni, que era o sobrenome da família, que financiou a construção da capela, especialmente de um personagem chamado Enrico Escroveni, que era um financista, por assim dizer. Uma coisa que a gente sempre tem que lembrar é que, nesse período, embora a gente ainda não tenha, claro, uma economia capitalista, a gente ainda está longe disso na história, a gente já tem práticas financeiras que, entre outras coisas, vão ajudando, por exemplo, a securitizar o comércio, aquele comércio feito a longas distâncias. E é sempre bom a gente pensar que esse dinheiro, essas práticas financeiras de personagens como esse, ou como mais para frente em Florença, a família Médici, muito famosa, que financiou Michelangelo, que financiou muita gente importante, o dinheiro acumulado por esses personagens também é capaz de gerar um ambiente artístico. Claro, não necessariamente o dinheiro gera um ambiente artístico e cultural, mas naquele momento foi o caso. Então, para que a gente tivesse um lugar tão efervescente quanto Florença, por exemplo, nos anos de 1400, era necessário que houvesse também uma estrutura que estava ligada, é claro, ao dinheiro que vinha dessas famílias, especialmente, no caso de Florença, da família Médici. Ou seja, não adianta nascer uma pessoa com o talento do Michelangelo ou do Leonardo da Vinci se essa pessoa nascer em um lugar onde ela não vai ter nenhum incentivo para que o talento dela possa florescer. Então, isso é importante também notar. O quanto que, para existir uma época tão extraordinária na história quanto o renascimento de Florença, é preciso também que haja um lado material. É preciso ter alguém financiando, é preciso ter alguém mantendo aquela vida, né? Porque não é só o artista, é a cidade, é a maneira pela qual aquilo está estruturado. Mas vejam, eu volto de novo aqui nos anos de 1300, ou seja, um período anterior ao renascimento, e para falar da Capela del Scroveni em Pádua, ou também conhecida como Capela Arena, que foi internamente decorada pelo Giotto. Vocês podem ver aqui comigo e vejam, é claro, eu poderia ficar horas e horas discorrendo sobre esses afrescos, né? Que é aquela pintura feita em uma massa corrida, uma espécie de massa corrida, e essa pintura é feita com pigmento à base de água, em uma massa que ainda não secou, né? E obviamente ela seca rápido e a pintura fica na parede. Evidentemente, quando a gente pensa na obra do Giotto, a gente pensa em grande medida em um artista que, como eu falei para vocês, está antecipando certos elementos daquilo que posteriormente fica conhecido como renascimento. Mas vejam, eu quero reparar com vocês, se a gente olhar para essa parte aqui da Capela, vocês vejam aqui, tem uma cena, que eu dou um zoom para a gente ver no próximo slide, que é a cena do juízo final. E a cena do juízo final mostra o Cristo no centro da composição, ele vai fazer o julgamento, ele vai separar quem vai se dar bem e quem vai se dar mal pela eternidade. Vocês estão vendo que à esquerda do Cristo, a gente tem as almas que estão se dando bem, e à direita, a gente tem as almas que estão se dando mal. Como a gente sabe disso, basta olhar para o personagem nada agradável que aguarda as almas que estão se dando mal. Depois, mais para frente, gente, lá nos anos de 1500, o Michelangelo, o grande Michelangelo, ele vai pintar a parede da Capela Sistina, ele já tinha pintado o teto, e ele vai voltar para a Capela Sistina para pintar a parede. Ele vai fazer também uma versão do juízo final, no contexto ali da contra-reforma, a igreja católica reagindo à reforma protestante. E esse juízo final do Michelangelo vai apresentar uma disposição dos elementos parecida com essa do dioto. O Cristo no centro da composição, de um lado as almas que estão sendo salvas, de outro lado as almas penadas. Vejam, o que vocês podem observar comigo aqui é uma noção rítmica que se estabelece aqui por essas aureolas, por esses alos desses anjos na parte superior, a presença do Cristo que divide muito bem a composição, mas além de tudo isso que eu menciono para vocês, eu quero destacar uma cena que acontece nessa parede, que é aqui onde eu aponto. Tem aqui um personagem que está doando um prédio, vocês estão vendo aqui, vai ter um zoom no próximo slide, mas ele está doando um prédio para aqui, para as Três Marias, né? Para essas personagens que também são ligadas ao mundo do cristianismo. E aqui vocês veem comigo, em zoom, aquela imagem que eu descrevi para vocês. E esse personagem que está ajoelhado, ele está doando a capela, é o Enrico Scrovegni, como eu mencionei para vocês, aquele responsável por financiar a capela, a praticar. Ele doou a capela e ele pediu para ser representado desse modo. Então, nesse momento, a gente vê aquele que financiou a capela aparecendo aqui, doando o prédio, esse é um ponto importante da gente notar, porque a usura, nesse momento, era muito combatida pela igreja católica. A usura era um pecado grave, né? E obviamente, ao se inserir aqui, ele está, entre outras coisas, limpando um pouco a própria barra, por assim dizer. Vocês vejam comigo. Ele está doando a capela, ou seja, ele está pegando aquele dinheiro que ele acumulou e fazendo uma boa ação com isso. Eu dou também aqui uma curiosidade para vocês, porque aqui nas laterais aqui da capela, vocês estão vendo, tem a representação dos vícios e das virtudes, ou melhor dizendo, aqui estão as virtudes, junto com o pessoal que não está se dando bem, né? No justo final, e aqui estão as virtudes, né? Então, vícios aqui e virtudes aqui. Um dos vícios que não foi colocado na capela foi a avareza, justamente porque o Enrico Scroven era, em grande medida, conhecido por ser avaro, né? Lembrem, a ideia era que a usura era considerada, então, um pecado. Isso vai mudar depois, especialmente no mundo protestante e algumas forças, digamos, econômicas fundamentais para o progresso da cultura, para o progresso material da civilização, talvez fiquem menos travadas, né? Vão ser destravadas de alguma maneira. De todo modo, esses personagens como o Enrico Scroven e, mais pra frente, a família Médici, eles são fundamentais para que exista esse mundo, inclusive a própria riqueza da igreja católica, em muitos casos, né? Que tinha a ver também com a relação, não inteiramente, evidentemente, é claro, mas também tinha a ver com a relação com essas famílias, com esses poderosos, etc. Então, vocês estão observando aqui comigo o momento em que ele resolve se representar. O que que isso mostra pra gente também? Isso mostra pra gente que quando um artista, tanto desse período que precede o Renascimento, mas depois tanto no próprio Renascimento italiano, ele recebia uma encomenda e ele deveria fazer essa encomenda de acordo com aquilo que o encomendador tinha pedido. O que que eu quero dizer com isso? Significa que um artista de prestígio, fosse o Leonardo da Vinci, fosse o Michelangelo, ele ia produzir depois que alguém tivesse feito o pedido pra ele. Ou seja, não tem oferta sem que haja demanda. Repito, não tem oferta sem demanda. É preciso, primeiro, que alguém demande do artista pra que ele comece o processo produtivo. É claro, havia também aqueles artistas nesse período que pintavam, ou esculpiam, ou faziam as suas obras diretamente pro mercado. Ou seja, que produziam primeiro pra saber se alguém ia comprar depois. Não era o caso dos mais prestigiosos, evidentemente. Aqueles que tinham sucesso efetivamente na carreira, eles estavam aptos a receber encomendas. Então, vinha alguém, fazia uma encomenda e ele começava o processo produtivo, quando ele tinha certeza de que a venda seria feita. Ele recebia um adiantamento, etc. É claro, havia também o elemento de controle da produção, em alguns casos. Porque quem encomendava podia pedir exatamente o que queria nas obras. Podia pedir uma obra feita com folha de ouro, com um pigmento azul, que é o lápis lazuli, que era um pigmento muito caro. Poderia pedir alguma coisa mais específica, a maneira como determinada figura era ou não era pintada. Então, tem uma coisa importante aqui. Se a gente pensa que, para a maior parte dos artistas bem-sucedidos, ao longo de todo o período do Renascimento, havia uma perspectiva de receber grandes encomendas, a gente vê também que essa maneira de produzir, ela traz alguns elementos que vão direcionar a produção dos artistas. Nem sempre. Quando o artista é muito famoso, ele vai botar as próprias regras dele. Quando ele é muito importante, ele tem uma liberdade relativa maior para botar as próprias regras. Mas vejam, é importante a gente também pensar que, mais para frente, quando a gente chegar em um sistema onde boa parte dos artistas vai produzir diretamente para o mercado, muita coisa pode mudar. E pode mudar no sentido de que os artistas, eventualmente, vão ter mais liberdade. Eu vou avançar um pouquinho com vocês no tempo, para que a gente chegue em um outro momento onde essa questão se coloca, talvez, de uma maneira mais clara. E eu avanço no tempo para os anos de 1600, a época do grande artista holandês Heimbrandt. Claro, os anos de 1600, o século XVII, na Holanda. Porque, evidentemente, a gente tem outros grandes artistas em outros lugares do mundo. Por exemplo, na Itália, a gente tem o Caravaggio, no finalzinho dos anos de 1500 e começo dos anos de 1600. A gente tem um grande escultor do Bernini, também da época barroca. A gente tem, entre outras coisas, artistas que vão... Só um minutinho aqui, voltando. A gente tem, por exemplo, nesse momento, nos anos de 1600, artistas da qualidade de Caravaggio, na Itália, de Bernini, na Itália. A gente vai ter o Velázquez, na Espanha. A gente vai ter o Rubens, na região ali da Antuérpia, no norte da Bélgica, e tantos outros. O Aleijadinho, no Brasil, um pouquinho mais para frente, né? Mais para os anos de 1700 e no começo dos anos de 1800. Mas, vejam, esse período, que a gente chama de período barroco, ele é muito variado. E a sua manifestação na Holanda, mais bem acabada, eu diria, aparece aqui com esse grande artista chamado Rembrandt van Rijn. Vocês estão vendo aí o nome dele. O Rembrandt que ficou muito conhecido por pintar autorretratos, né? Não só autorretratos, evidentemente, mas ele pintou muitos autorretratos. O Rembrandt vivia em um período que era um período de uma situação econômica e política, que eu diria atípica para a Europa do período. Por que é atípico? Porque os anos de 1600, na França, por exemplo, a gente tem o reinado do Luís XIV. Boa parte dos anos de 1600, é claro. A gente tem o reinado do rei Luís XIV, que levou a alta nobreza francesa para o Palácio de Versalhes, tirou o pessoal de Paris. Que, entre outras coisas, tem frases atribuídas a ele, como l'etat sem moi, né? A ideia de que o Estado sou eu, o famoso rei Sol, que a vida dele era um teatro, desde o acordar até a hora de dormir. Mas vejam, ali, no caso do Luís XIV, a gente está falando de uma monarquia absolutista. Em outros lugares, como a Espanha, e mesmo a Itália, que muda muito politicamente nesse período, a gente está falando também de regimes políticos que são monarquias, regimes políticos que são em graus variados, mais ou menos, digamos, ligados a um personagem absoluto, ou mais absolutista, ou menos absolutista. Mas lá na Holanda, naquela região que a gente conhece hoje como Holanda, melhor dizendo, houve uma maneira de organizar a sociedade politicamente que era diferente. Eles montaram nesse período as sete províncias unidas dos Países Baixos, ou melhor, a República das sete províncias unidas dos Países Baixos. Em confronto com a Espanha, os holandeses conseguiram criar ali uma organização política numa área ainda menor do que a atual Holanda, e eles criaram uma organização política até então sui generis na história do mundo europeu. Entre outras coisas, essa organização política, essas províncias, elas tinham relativa independência, relativa autonomia, era um poder descentralizado. Apesar da existência de um cargo de uma espécie de governador militar chamado Stadhalder, apesar da existência de um conselho, cada província tinha sua autonomia. Foi também mais ou menos nessa época que o Brasil, o Nordeste brasileiro, foi parcialmente ocupado pelos holandeses. Os holandeses que controlavam ali o refino e a distribuição do açúcar plantado pelos portugueses no Brasil, eles faziam o transporte, o refino e a distribuição na Europa, e quando as coroas de Portugal e Espanha se uniram na chamada União Ibérica, os holandeses ficaram de fora do processo, obviamente porque eles estavam em conflito com a Espanha nesse período. Tem ali um conflito que tem a ver com questões dinásticas, etc., territoriais, e obviamente quando Portugal e Espanha se tornaram uma coroa só, no período que a gente conhece como União Ibérica, os holandeses resolveram ocupar o Nordeste brasileiro para não ficar de fora do negócio do açúcar, que tanto era bom para eles. Havia duas empresas importantes na Holanda nesse período, que tinham um poder extraordinário, a Companhia das Índias Ocidentais e a Companhia das Índias Orientais. Ou seja, gente, o comércio era muito importante para essa pequena república holandesa, e cidades como Amsterdã tinham um sistema financeiro altamente desenvolvido. A Amsterdã, onde o Rembrandt vai passar boa parte da vida dele, ela era um lugar de um grande e sofisticado sistema financeiro e de práticas comerciais abundantes. Vocês estão vendo aqui comigo esse autorretrato que o Rembrandt faz já mais velho, né? Vejam, ele faz dez anos antes de morrer. Reparem nesse retrato, tem algumas características formais que vão ajudar um pouco aqui a gente entender o ponto da discussão. Em primeiro lugar, dá para ver o quanto algumas partes desse retrato são mais bem definidas, mais bem trabalhadas e outras são mais difusas. A gente vê, por exemplo, como as mãos dele vão se misturando. É uma luz e uma pincelada difusa, onde a gente não vê as coisas com clareza. Quando a gente vai subindo pela roupa dele, isso vai mudando aos poucos, até que a gente chega no rosto dele, onde a coisa é um pouco mais bem definida. Mas ainda assim, é uma pincelada rugosa, uma pincelada aparente, carregada. É interessante a gente notar, porque o mercado da época do Rembrandt não gostava muito desse tipo de pintura. Eles gostavam de uma pintura mais lisa, que o próprio Rembrandt fez na juventude. Eles gostavam de uma pintura, até uma palavra em holandês para descrever essa pintura, que é a pintura que se chama Fenshildere, que literalmente significa pintura fina, pintura polida. Mas aqui a gente vê que no caso do Rembrandt, ele está carregando na pincelada em vários momentos, deixando uma coisa mais espessa e, ao mesmo tempo, deixando tudo mais difuso ali na área da mão. Era um tipo de pintura que o mercado da época não era tão favorável. Mas vejam, a luz que ele pinta aqui para a gente é como se fosse uma luz de abajur. Ela vem surgindo aos poucos da escuridão. Não é aquela luz de holofote, aquela luz de refletor, de teatro, como são, por exemplo, com as pinturas do Caravaggio. Ao contrário, aqui a gente vê uma coisa que vem surgindo aos poucos. Se a gente pensar na época do Rembrandt, nesse período dos anos de 1600, gente, a época mais frutífera do Rembrandt na juventude foi a década de 1630. A mesma década em que o mundo holandês vê acontecer a famosa bolha de tulipas, apontada nos manuais de economia, inclusive, como o primeiro estudo de caso, o primeiro case de uma bolha especulativa. Porque vocês estão vendo, inclusive, esse gráfico muito simpático, em que as tulipas aparecem também como marcadores. Mas vejam, essa planta tulipa que vinha da Turquia e que ficou muito popular na Holanda do período, essa flor, ela passou a ser negociada por valores cada vez maiores na Bolsa de Amsterdã, especialmente. De tal maneira que havia, em determinado momento, uma ideia de que, ou melhor dizendo, havia, em determinado momento, preços de tulipas sendo negociados na Bolsa de Amsterdã por valores maiores do que uma casa. Mas era um preço de um buco de uma tulipa que nem tinha florescido. Então, eles negociavam as tulipas que ainda não sequer tinham florescido, e esse preço futuro da tulipa era negociado e vendido até um dado momento em que a bolha estourou. As pessoas perceberam que, de fato, aquilo não tinha lastro na realidade. Esse é um exemplo muito importante da gente entender como aquela riqueza comercial foi direcionada. Essa bolsa de Amsterdã tão sofisticada, como a gente vê aqui, era uma coisa absolutamente inédita no mundo, nesse nível. E é nesse ambiente que um artista como o Rembrandt vai receber encomendas como essa que vocês estão vendo, a famosa Ronda Noturna, o quadro mais importante da Holanda. Eles chamam... Eu lembro que quando o presidente Barack Obama foi visitar a Holanda, ele foi recebido em frente ao quadro, as crianças vão ver o quadro. O que a gente observa aqui é um quadro absolutamente complexo, de um ponto de vista da composição. Tem uma estrutura piramidal exatamente na mão aqui desse personagem, do capitão Franz Bunningcock. Vocês vejam, se a gente imaginar estruturas que vêm até a mão dele, é uma pirâmide de Bionos deitada, a gente vê que o ponto máximo da obra é justamente a mão dele, onde a gente tem um jogo nítido de claro e escuro, que dá essa ideia de tridimensionalidade. De novo, a luz que nasce da escuridão como se fosse um abajur, aos poucos. Não aquela coisa nítida. E reparem, quando a gente pensa em uma obra como essa do Rembrandt, que hoje a gente fica de queixo caído quando olha para ela, saibam, quando essa companhia desse capitão... E essa companhia, gente, ela fazia segurança de Amsterdam. Ou seja, era descentralizado. Não tinha uma segurança estatal. Havia uma companhia que fazia a segurança ali de parte da cidade. E vocês veem comigo que, quando esse quadro foi encomendado, os encomendadores não gostaram muito, não. Eles acharam que era muito inovador. Eles queriam uma coisa mais lateral, mais em forma de friso, uma coisa mais bem comportada, digamos assim. Mas o que a gente pode observar é que o Rembrandt resolve fazer um pouco do jeito dele. E, pera, é uma encomenda. Alguém encomendou a obra e queria que a obra fosse de um jeito. Mas o artista entregou um pouco do seu próprio modo, por assim dizer. Na época do Rembrandt, gente, havia um mercado de arte para além das encomendas. Um mercado dinâmico, importante, onde todo mundo comprava obra de arte. Ou quase todo mundo. Mas mesmo um vendedor de peixes, por exemplo, poderia comprar uma pequena paisagem e colocar na sua casa. Ou seja, havia ali uma dinâmica de mercado que estava, em grande medida, ligada a uma ideia de compra e venda de obra de arte diretamente. Ou seja, um artista como o Rembrandt, e esse era efetivamente o caso dele, ele podia trabalhar de dois modos. Ou recebendo encomendas, como era o caso dessa pintura. Ou seja, alguém que foi lá e pediu um tema específico para ele. E ele começou a produzir a pintura já sabendo que alguém ia comprar. Ou seja, já tinha o pedido feito. Ou seja, de novo, já tinha uma demanda antes da oferta. E, ao contrário, ele também poderia vender diretamente para o mercado. O que significa isso? Significa que ele pode fazer a pintura que ele quiser, ao gosto dele. sem que alguém tenha pedido previamente e colocar essa pintura para ser vendida no mercado. Se alguém vai comprar ou não, é outra história. Mas ele podia também trabalhar com esse sistema, porque havia um mercado para isso. É interessante a gente pensar que tem muitos autores, uma autora especialmente, que diz que, para o Rembrandt, liberdade de mercado era liberdade artística. Ou seja, ele poderia criar de modo mais livre quando ele estava fazendo obras para o mercado. Ele poderia pintar o que ele quisesse quando ele estava fazendo obras para o mercado. Porque, assim, ele não teria a sua produção controlada por aquele que fazia o pedido. Reparem, esse é um ponto importante. Porque, na época dele, os dois sistemas funcionavam bem, o de encomendas e o de mercado direto. E ele, pintando para o mercado direto, poderia, em grande medida, segundo alguns autores, essa autora que eu mencionei, chamada Svetlana Alpers, especialmente para ela, havia um paralelo entre liberdade de mercado e liberdade de criação. É interessante a gente observar. Essa pintura que vocês estão vendo, gente, pertence ao acervo do MASP. E ela já teve a sua atribuição contestada. Ou seja, ela já foi considerada, no passado, uma pintora do Heimbrandt. Em um dado momento, alguém disse que não era. E hoje tem toda uma questão. Eu, inclusive, fiz uma pesquisa sobre ela. E ela provavelmente é do ateliê do Heimbrandt. Ou seja, dele e dos discípulos dele juntos. Mas é interessante a gente pensar. Porque essa pintura, essa pesquisa que eu conduzi sobre a atribuição desse quadro, a gente só entende se pensar os elementos de mercado. Por quê? Porque quando o Heimbrandt produz um quadro como esse, ele está produzindo um quadro dentro de um sistema específico de comercialização. Explico. Aqui a gente está vendo um retrato, ou muito provavelmente um autorretrato, do próprio artista. Ele está bem mais jovem do que ele estava naquele primeiro que a gente viu. Mas é aquela velha história. Quando alguém pinta um retrato, você pinta o retrato de alguém que posou, que encomendou. E ainda mais um autorretrato. Ele pinta ali um retrato. E não é exatamente um gênero comercializável. Você não vai vender para um terceiro um retrato de uma outra pessoa que o terceiro nem conhece. Ou um autorretrato do artista. Exceto se for para um colecionador que gosta muito, que entende muito. Havia um mercadinho para isso. Mas, na prática, para comercializar um retrato, você vai precisar tornar ele, digamos assim, uma pintura mais impessoal. E isso aconteceu muito com as pinturas do Heimbrandt nos anos de 1630, por exemplo. Aqui a gente está vendo um retrato, ou um autorretrato, em que ele coloca certos adereços fantasiosos, como essa boina, como essa corrente de ouro, como essa barbicha. Ou seja, um holandês da época não se vestia assim. O holandês da época se vestia com uma roupa preta, austera, parecida com a do capitão aqui. Uma coisa mais, digamos assim, dentro daquela ética calvinista, que vigorava muito na Holanda daquele período. E vocês observam comigo que essa pintura, o Heimbrandt colocou esses adereços. Ou seja, tem algo aqui de tornar esse retrato um bem comercializável, fantasiando o retrato. Era uma prática comum na época. Você botar chapéu, você botar boina, ou botar uma roupa exótica, para tornar aquele retrato um bem comercializável, para tornar aquele retrato um tipo. Uma coisa que não é um retrato de um indivíduo, mas um retrato de um tipo. Opa, aí sim você consegue achar alguém para comprar no mercado. Aí sim você faz primeiro para vender depois, como eu sempre menciono aqui. Aí sim você reaproveita um retrato para lá torná-lo comercializável. É interessante. Tem um outro retrato de um outro holandês muito famoso, chamado Vermeer, e que tem lá a moça com brinco de pérola. Eu acho que todo mundo conhece. Esse também é um exemplo de um retrato desses fantasiados. Por curiosidade, a literatura especializada chama esses retratos de trones. Se escreve T-R-O-N-I-E. Então o trone é esse retrato fantasiado muito comum na Holanda desse período. Se a gente observar o próximo retrato, a gente vai encontrar um parecido, da mesma época ali que o retrato do Masms. É um retrato recente, que foi restaurado por um colecionador, não pelo próprio colecionador, mas ele mandou restaurar. E a maneira pela qual o retrato foi encontrado era essa aqui que vocês estão vendo comigo. E o colecionador tinha essas fotografias do retrato. Essa aqui, essa aqui e essa aí. Essa aqui era a pintura e essa aqui eram as fotografias que ele tinha. Ou seja, em algum momento, esse retrato foi assim, todo fantasiado. Depois ele foi sendo modificado, até que ele mandou fazer um restauro e transformou nisso. Ou seja, naquilo que ele imaginava que seria o mais puro da pintura do Rembrandt. Quando a gente olha para o que foi feito com essa pintura, a gente tem, em grande medida, algo que eu poderia considerar, no mínimo, polêmico. Porque a pintura tinha uma vida própria. A pintura também passou por aqueles estágios, vocês estão vendo aqui na fotografia, ela também foi fantasiada para se tornar um bem comercializável no mercado. E ela chegou, na nossa época, desse lado da fotografia direita. Dessa forma da fotografia direita. E depois ela foi restaurada, até virar uma espécie de estilo puro do Rembrandt. Que talvez nunca tenha existido, que é uma projeção das pessoas da nossa época. E, é claro, ao tornar essa pintura mais próxima de um suposto estilo puro do Rembrandt, você transforma ela também em um bem com valor muito maior. Ela tem muito mais valor do mercado quando ela se torna um suposto bem puro. Quando ela se torna um suposto Rembrandt puro. Um Rembrandt muito bem acabado, muito bem colocado. Esse é um ponto importante da gente notar. Porque também hoje, quando essas pinturas antigas chegam no mercado, tem um esforço de torná-las mais próximas daquilo que se imagina que elas deveriam ser de um ponto de vista, digamos assim, de uma personalidade, de uma autenticidade de um artista. Eu acho que um exemplo muito famoso é uma pintura recente do Leonardo da Vinci, chamada Salvatore Mundi, que foi vendida por 450 milhões de dólares em 2017. Valor modesto. Vocês devem ter acompanhado, mas para quem não acompanhou, põe no Google Salvatore Mundi Leonardo da Vinci. E é uma pintura com uma história extremamente polêmica. Porque é uma pintura que foi encontrada em um estágio de conservação absolutamente precário. E ninguém nem tem 100% de certeza se aquilo foi de fato inteiramente pintado pelo Leonardo da Vinci. Provavelmente parte dela, talvez terminada por um seguidor. Mas, na prática, a pintura foi encontrada de um jeito que não tem nada a ver com o jeito pelo qual ela foi vendida por esse valor em 2017. Então, houve um exercício de restauração, um esforço de restauração, para que a pintura se tornasse uma coisa comercializada. Para que ela se tornasse, conforme divulgaram na época, uma nova Mona Lisa. Está longe de ser isso, né? A pintura, na verdade, não existia. Ela foi pintada quando os restauradores, entre o finalzinho do século XX e começo do século XXI, repintaram tudo. O correto, na minha opinião, seria expor aquela pintura como uma pintura do Leonardo da Vinci que se perdeu. Ou, supostamente, pintada por ele e por discípulos, e expor ela de uma maneira honesta. Dizendo, olha, essa pintura meio que se perdeu, sobraram esses fragmentos dela. Mas, não, eles restauraram, criaram de novo a pintura, pertencia a um colecionador particular, evidentemente. E ela foi arrematada lá para o Louvre e Abu Dhabi. Tem toda uma história com essa pintura. Porque ela pertencia a um bilionário russo que guardava a pintura em um Freeport, em Genebra. Aqueles lugares que dão inveja a qualquer museu do mundo, mas que tem muita obra de arte para não pagar imposto. E depois ele colocou no mercado de novo. E, obviamente, quando ele colocou, foi vendida pela Christie's, uma das grandes casas de leilão que a gente tem no mundo, por esse valor aí, e comprada pelo Louvre e Abu Dhabi, que é uma franquia do Louvre e Abu Dhabi. E, até agora, a pintura não foi exposta. Ninguém sabe em que estado ela está. Porque, como eu falei para vocês, a pintura original mesmo não existia mais. Existia uma pintura completamente, digamos, desgastada pelo tempo. Uma pintura que se perdeu na prática, com algumas partes visíveis. E, daí, eles restauraram, pintaram de novo na prática e revenderam. Enfim, são coisas. Assim como essa pintura aqui do Rembrandt, você busca um estilo bem acabado para que ela tenha um valor maior no mercado de hoje. Mas eu dou um outro salto no tempo aqui com vocês, depois aqui do Rembrandt. Se a gente passar lá para os anos de 1600, eu mostro, perdão, de 1800 para o século XIX, eu mostro para vocês uma pintura de um grande artista, daquilo que se convencionou, sem muita justiça, chamar de arte acadêmica. Porque a arte acadêmica acabou virando um nome genérico para criticar determinado movimento. Mas, muito bem, esse artista que vocês estão vendo, chamado William Guggerot, foi um dos artistas mais populares da França do período. Um dos grandes artistas do período. Ele, diferentemente do que alegava-se, do que aquela autora alegou para o Rembrandt, esse artista chamado Guggerot tem uma entrevista que ele dá uma declaração muito interessante. Que, inclusive, ele fala sobre essa obra que vocês estão vendo aqui. E, nessa declaração, ele diz o seguinte, que, para ele, o mercado de pinturas foi uma coisa que o deixou escravizado. Porque ele dizia que tinha mais liberdade quando ele fazia encomendas do que quando ele vendia direto para o mercado. Lembrando daquela distinção que eu fiz. Quando um artista recebe uma encomenda, ele tem um pedido pronto, o tema direcionado, dependendo ali do grau de interferência de quem encomendou, a pessoa vai dizer o que tem que ser pintado, como tem que ser pintado, que cor ele quer, etc, etc. E o mercado, teoricamente, o artista tem aquela liberdade para pintar o que ele quer e ver se alguém vai comprar ou não. Mas, veja, o Guggerot, esse artista, vai dizer justamente o contrário. Ele vai dizer que, para ele, ele se sentia mais livre quando ele recebia uma encomenda do que quando ele pintava diretamente para o mercado. Porque o mercado acabou, de alguma maneira, escravizando a maneira dele pintar. Porque ele sempre tinha que pintar a mesma coisa, porque era daquilo que o mercado gostava. Isso é uma coisa interessante da gente notar. Porque nem sempre, talvez, lá na época do Rembrandt, mas nem sempre a liberdade de mercado coincide com a liberdade de criação, com a liberdade artística. E esse é um ponto importante da gente observar. Vocês veem aqui comigo esse anjo, o quadro se chama Igualdade, Diante da Morte, mostrando que na hora em que esse anjo está cobrindo seu corpo, isso é igual a todo mundo. E aqui a gente pode observar, portanto, essa pintura feita sem muitas rugosidades na pinceladas, com uma luminosidade uniforme, sem grandes variações de luz e sombra. Ao contrário, a gente pode ver que ela tem uma composição sofisticada, quase em forma de X, e a maneira pela qual a luz vai transitando pelo corpo do personagem, pelo corpo do cadáver que está no chão. E o Bouguerreau, gente, ele fazia parte de uma tradição de pintores que, entre outras coisas, pintavam grandes encomendas para grandes clientes. Entre esses clientes, e eu diria o mais importante desses clientes, especialmente na França, dos anos de 1800, era o Estado. Era o Estado que fazia grandes encomendas para os artistas de pinturas históricas. E com pintura de história, eu me refiro não só às pinturas que, de fato, representam efetivamente a história, como as pinturas do período Napoleônico, que celebravam os feitos de Napoleão Bonaparte, mas eu também me refiro às pinturas com os temas mitológicos. Eu também me refiro às pinturas com os temas bíblicos. Por isso a gente chama, como um todo isso tudo, de pintura de história. Mas havia uma série de artistas mais novos que começaram a surgir nos anos de 1800, que não se enquadravam exatamente nessa ideia de pintura de história e que pintavam outras coisas que não estavam legitimadas por uma tradição. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala da pintura de história, a gente fala de critérios que vêm de uma tradição. Uma tradição que começa lá atrás, no Renascimento. Lá atrás, é claro, olhando aqui a partir dos anos de 1800. E esse critério, esses temas tradicionais que começaram lá nos anos de 1800, eles, perdão, começaram lá no Renascimento, eles chegam nos anos de 1800 e ali eles ainda vão ditar o modo pelo qual os artistas vão pintar e que tema vai ser comprado, que tema vai estar nos lugares públicos. Vejam, alguns artistas começam a surgir em meados dos anos de 1800, em meados do século XIX e produzir outras coisas. Um dos mais interessantes desses artistas e importantíssimo para a ideia de artista que a gente tem até hoje na arte moderna, é esse francês chamado Courbet. Aqui nessa pintura, ele deixa muito claro como ele se posiciona em relação ao mercado, ao colecionador dele. Porque esse cara de verde, de barba ruiva, é o colecionador do artista, é quem comprava as obras dele. E ele aparece aqui fazendo uma profunda reverência ao artista, fazendo um cumprimento ao artista. O artista é um ser isolado, uma espécie de eremita, que chega com o seu cajado e encontra esses seres civilizados que fazem ali uma profunda reverência para ele, que estão mostrando que ele é o artista mais importante e eles são os meros colecionadores. Ou seja, essa pintura mostra para a gente que é o artista que diz para o mundo aquilo que o mundo deve encarar como arte, diferentemente do passado, que havia um critério que vinha de uma tradição. Aqui não. É a subjetividade do artista. O artista é um eremita, ele aparece isolado, ele é maior do que os outros, e ele fala de cima para baixo para o mundo e para o mercado aquilo que o mercado deve consumir como arte. Gente, temos uma mudança por volta dos anos de 1850, uma mudança que começa a romper com toda uma tradição, que depois vai dar um negócio chamado arte moderna. Chegaremos lá. O Courbet tem uma pintura muito famosa, a legenda dela está nos próximos slides, que se chama O Ateliê do Artista. Vejam, no centro da composição, a gente tem o próprio Courbet, com a barba escura, ponte aguda. Atrás dele, uma modelo nua, segurando aqui o manto, segurando aqui um pano, melhor dizendo. Essa modelo nua representando a pintura acadêmica, o ensino acadêmico. Atrás dele também um corpo de um modelo que estava posando por um Cristo. Mas ele não está pintando nem a modelo nua, nem o corpo do Cristo. Ele está pintando uma paisagem. E quem está observando a paisagem é uma criança. Uma criança, gente, não deu tempo dela aprender mitologia, não deu tempo dela aprender a história da França ou de qualquer outro país, não deu tempo dela aprender os temas bíblicos. Uma paisagem pode ser compreendida pelos olhos de uma criança. E é isso que ele queria. Ele queria fazer um tipo de pintura que qualquer um compreendesse. Ele não queria fazer uma pintura que necessitasse de um repertório prévio. Ele queria fazer uma pintura que fosse compreendida pelos olhos. E vejam, uma paisagem, inevitavelmente, assim como no quadro anterior, é também um pedaço da natureza visto pelo temperamento do artista. Isso é uma frase de um grande escritor francês do período, chamado Zola. E vocês estão vendo comigo? Vejam aqui, a pintura é grande, o nome dela é comprido também. Essas são as legendas, a legenda da pintura anterior. Aqui um detalhe do que está acontecendo ali à esquerda dele. Mas reparem, aqui a gente tem uma celebração da paisagem. Gente, a paisagem, claro que ela já existia antes, sempre existiam pintores de paisagens. Mas os pintores de paisagens, nessa hierarquia, eles eram considerados menores. Importante era quem pintava a grande pintura de história, que eu acabei de escrever para vocês. Os pintores de paisagem eram pintores menores. Mas foi justamente a paisagem e a pintura de camponeses nessas paisagens, muitas vezes, que ajudou, em grande medida, o mercado de arte se estabelecer, o mercado de arte moderna se estabelecer tal qual a gente conhece. Vejam comigo, essa é uma pintura de um grande paisagista do período. Esse paisagista se chamava Jean-François Millet. Vocês estão vendo o nome dele aí. E o Millet, como tantos outros da época dele, pintava camponeses, camponeses no seu trabalho diário, ou paisagens diretamente. Era daquela nova geração de pintores que eu mencionei agora há pouco, que começou a quebrar com aquela hierarquia e pintar paisagens. Paisagens com tamanhos menores, não grandes como as pinturas ligadas à grande pintura de história, mas começou a pintar gêneros comercializáveis menores. Ou seja, a paisagem é uma mercadoria que você pode comprar e botar na sua sala. Uma pintura de 7 por 5, você não vai botar tão fácil dentro da sua casa. Você vai botar em um lugar público. E como eu falei para vocês, em meados do século XIX, começa a surgir na França, especialmente, um mercado de arte mais dinâmico e ligado ao sistema financeiro que está se consolidando na França desse período. Então vejam, gente, o mercado de arte que surge nesse momento, diferentemente da época do Renascimento e diferentemente da época do Rembrandt, ele vai suplantar o sistema de encomendas, aos poucos. Então, um jovem artista que nascesse em meados dos anos de 1850, ele nascia e ele, se quisesse desenvolver uma carreira artística, ele tentaria desenvolver essa carreira artística não indo para a Academia de Belas Artes e tentando receber encomendas do Estado caso ele tivesse sucesso, mas ele pintava diretamente para o mercado. É claro que isso tem uma coisa, uma dificuldade maior. Um pintor que faz uma pintura para o mercado, ele não sabe se alguém vai comprar essa obra. Ela pode não ter demanda e ele pode se dar muito mal. Ele é como o produtor de qualquer outra mercadoria. As encomendas começam a ficar para trás e o artista vende diretamente para o mercado. Vejam o caso dessa obra aqui, gente. Chama-se Angelus, do Jean-François Millet. A gente está vendo que tem dois camponeses que saíram de um dia de trabalho. Eles têm uma dignidade absoluta. O horário é às cinco e meia da tarde. O momento em que eles estão fazendo a oração em que está passando ali do dia para a noite. Tem o momento sagrado do crepúsculo. Eles estão rezando. Ali atrás vocês veem uma torre que dá uma dimensão sonora para essa pintura. Gente, essa pintura foi vendida em 1860, logo depois do artista ter pintado, ela foi vendida por 1.500 francos. Passou-se muito tempo, ou melhor dizendo, nem tanto tempo assim, né, gente? Foi aproximadamente 30 anos, mas passou-se algum tempo. O artista, inclusive, faleceu nesse período e em 1890 ela foi vendida por 750 mil. Ou seja, teve uma boa valorização em um tempo relativamente curto. O que isso mostra para a gente? Isso mostra para a gente que as pinturas nesse momento eram pinturas que não só atingiam valores altos, mas que serviam também como uma maneira de investir, que serviam também como um instrumento de valorização do patrimônio. Reparem, quando a gente fala dessas paisagens, a gente está falando de um mercado de arte que começa a se constituir cada vez mais próximo do mercado financeiro. E é isso que a gente observa quando essas paisagens, nesse momento, começam a alcançar valores cada vez maiores. Vocês vejam aqui comigo, gente, uma carta mandada pelo Van Gogh para o irmão dele. Vale lembrar que o Van Gogh, a primeira profissão dele foi de comerciante de arte. E o irmão dele, o Théo, que era o irmão mais novo dele, foi comerciante de arte a vida toda. O Van Gogh deu errado na carreira de comerciante de arte, depois ele tentou ser pregador religioso e, finalmente, ele virou pintor. Mas vejam, aqui a gente tem uma carta do Van Gogh na qual ele diz para o irmão dele o seguinte. Ele está analisando o mercado que ele conhecia, já tinha trabalhado com isso, e ele está analisando o mercado de arte de pinturas como aquela que a gente viu no slide anterior. Ele adorava aquele pintor, inclusive. Vamos lá, ele diz para o irmão dele. Temos uma bolha. Parece-me que o mercado de pintura se parece muito com o mercado de tulipas. Mas aquele, claro, o Van Gogh não viveu nos anos de 1600, aquele do Rembrandt, mas ele, obviamente, conhecia a história do país dele. Ele era holandês e, obviamente, ele conhecia a história da bolha de tulipas. Uma tulipa não é uma pintura, mas eles, especuladores e blasês e tantos outros, comprariam tulipas agora, assim como no passado. Se você me perguntar, podem Nier e Corot, que é um outro pintor interessante, cair, eu direi sim, em preço. De qualquer forma, de um ponto de vista artístico, Mier é Mier, Corot é Corot, fixos como o próprio Sol. E aqui o Van Gogh se engana, gente, porque o Van Gogh adorava esse pintor Mier, mas ele adorava esse pintor em grande medida por causa de uma biografia que ele leu do pintor, que foi escrita de modo elogioso no contexto dos negócios do marchand que vendia as pinturas do Mier. Vocês percebem? Então, o olhar do Van Gogh para esse pintor que era profundamente influenciado pela biografia que foi escrita para vender mais quadro do pintor, também estava influenciado por um instrumento ligado ao mercado de arte. Vejam, é impossível a gente olhar para uma obra de arte sem que a gente leve em conta tudo que se falou sobre essa obra de arte. Isso inclui também as estratégias utilizadas para vender essa obra de arte. Se a gente olhar para o próximo quadro, a gente vê a única pintura que a gente tem certeza que o Van Gogh vendeu. Provavelmente ele vendeu mais, provavelmente ele vendeu outras pinturas, mas que a gente só pode ter 100% de certeza é essa aqui que vocês estão vendo comigo, a vinha vermelha, na qual a gente pode encontrar toda uma marca específica da utilização de cor, a intensidade que a gente pode ver nos contrastes entre o frio e o quente, o laranja e o vermelho são quentes, o verde e o azul são frios e toda essa pincelada espessa que ele utiliza. Por exemplo, vocês podem ver aqui comigo no céu, dá para ver o impasto. Vejam, todo esse jogo de contrastes, de temperaturas. Esse é o momento, portanto, pessoal, nesse momento da história em que os artistas já estão pintando diretamente para o mercado e eles já mudaram completamente os temas. Ou seja, não tem mais aqueles temas ligados à mitologia, à tradição, que eu mencionei para vocês, ou à igreja, etc. O que começa a existir são temas que vêm do indivíduo que olha o mundo, tal qual descrito pelo Courbet, tal qual eu mencionei para vocês quando eu escrevi o Courbet. É um pedaço daquilo que aquela subjetividade especial chamada artista vê. E é interessante a gente notar, porque para a gente analisar uma obra de arte feita por um artista moderno, a gente também tem que saber quem é o artista e qual é a biografia dele, porque o nosso olhar também é influenciado por aquilo que a gente sabe do artista. Ou alguém nega que quando a gente olha para uma pintura do Van Gogh, a gente tem sempre na cabeça a biografia do artista que cometeu suicídio, que foi tão sofrido, etc, etc, etc. Isso fica muito claro em uma pintura como essa do Van Gogh. Ou como outras tantas. Quando a gente sabe, então, que essa foi a única pintura que a gente tem certeza que ele vendeu, repito, provavelmente ele vendeu outras, mas que a gente tem certeza é essa. Quando a gente sabe disso, em grande medida, o nosso olhar para essa pintura se modifica. Um outro artista também muito importante da segunda metade dos anos de 1800, o principal nome do impressionismo, vejam só, o Monet. Gente, o Monet, quando ele começou a pintar, ele não vendia nada, ele não tinha dinheiro para nada, ele não tinha um tostão furado. Quando ele era jovem, ali com seus 20 anos, dos 20 para 30, ele era completamente quebrado. Lá com os 30, melhorou um pouquinho, mas ele ainda assim era quebrado. Quando ele se tornou um adulto maduro, ali com seus 40 anos para cima, a carreira dele mudou, o mercado por ele mudou muito. O próprio irmão do Van Gogh e tal Van Gogh teve uma influência nisso. E daí o Monet só melhorou, gente. Então ele teve um período duro, depois a coisa melhorou. E é curioso, porque na juventude dele, ele produzia grandes pinturas como essa que vocês estão vendo, maravilhosa pintura do impressionismo, uma pintura sensorial. Vejam como essa sombra é colorida, como a gente tem pinceladinhas azuladas, esverdeadas, o quanto dentro mesmo de uma sombra a gente tem muita cor, o quanto ela é luminosa dentro da proposta do impressionismo. E a impressão que a gente pode passar a mão e sentir essas graminhas, esse sol que bate por trás, essa mulher é esposa na época do Monet, a Camille Monet, e vejam, o sol que bate por trás do corpo dela e essas pinceladas grossas que iluminam aqui o vestido, que iluminam também ali a parte do cotovelo, é uma pintura extraordinária. Esse tipo de pintura era feito pelo Monet. Esse tipo de pintura era vendido diretamente para o mercado. No começo não tinha muita saída, mas depois começou a ter. Havia também, gente, uma série de marchands que trabalhavam com esses artistas. Os marchands modernos, aqueles que estavam ligados a uma prática de comercializar obras desses artistas e que se utilizavam de todo tipo de estratégia, que, por exemplo, entre outras coisas, promoviam a biografia desses artistas. Sabiam colocar a obra desses artistas como algo vinculado à sua própria trajetória pessoal como artista. Isso é um ponto bem importante da gente notar. Aqui a gente está vendo uma ponte japonesa pintada pelo Monet. Ele que pintou tantas pontes dessas. Ele que, depois que a vida melhorou financeiramente, ele comprou uma bela casa em Giverny. Eu imagino que algumas de vocês, alguns de vocês já tenham visitado. E nessa casa em Giverny, ele mandou fazer uma ponte japonesa. Ele adorava a arte japonesa. E vejam, se no começo da carreira ele tinha que ir atrás da natureza, quando ele melhorou de vida e estava mais velho, ele botou a natureza dentro de casa. Ele construiu um grande jardim com uma ponte que vocês estão vendo. E reparem também, a água que reflete a vegetação, as ninféias que pairam sobre a água, essas variações todas que a gente está vendo. Tudo isso faz parte dessa maneira delicada, luminosa, do impressionismo de pintar. Reparem também comigo, pessoal, que se o Monet, no começo da carreira, fazia pinturas que não tinham grande aceitação no mercado, mas que ele foi aos poucos, no final da carreira dele, ele construiu grandes painéis que ele doou para o Estado francês, depois do final da Primeira Guerra Mundial. O Monet morre só em 1926, ele teve uma vida longa. E se lá atrás, no começo dos anos de 1800, o Estado francês encomendava pinturas de grandes cenas históricas, de grandes cenas bíblicas, de grandes cenas mitológicas, cem anos depois, mais ou menos, o Monet fazia painéis que não falavam de um tema da mitologia, que não falavam do Cristo crucificado, que não falavam da coroação do Napoleão Bonaparte, mas falavam de uma planta no jardim dele. Falavam, portanto, de uma coisa que era uma visão específica dele como artista. Percebem como mudou a noção que a sociedade estabelece com o artista? Como artista meio sagrado? E reparem, essas plantas, essas ninféias do jardim dele, na prática, isso aqui vira quase abstrato, né, gente? A gente sabe que não é, porque a gente conhece o Monet, a gente sabe que ele nunca fez abstrato, e a gente sabe que é a vegetação do jardim dele. Mas esses painéis que estão no Museu de L'Orangerie, em Paris, linda, linda visitação, espero que no ano que vem as coisas voltem ao normal, ou mais ou menos ao normal, que já seja seguro viajar, visitar museu, e pegar fila, eventualmente, espero que em breve a gente possa viajar e voltar a visitar esses lugares. De qualquer maneira, vocês observam comigo essas estruturas colocadas, essas estruturas, essas pinturas colocadas na parede, é que seguem aqui a forma do prédio e que são absolutamente encantadoras. Quando a gente olha para essas obras e a maneira pela qual a gente tem a impressão de mergulhar nesses espaços estabelecidos pelo Monet e colocados aqui na parede de um museu como esse. Além disso, eu falei para vocês que tem alguns personagens que foram importantes para a consolidação dessa história, às vezes tão importantes quanto os artistas, que foram os marchands. Esse aqui que vocês estão vendo, nessa imagem, o senhor Paul Johan Ruel, ele era, sem dúvida, o marchand mais importante desse período, porque ele conseguiu acumular muito dinheiro vendendo pinturas dos paisagistas que eu mencionei para vocês. E depois de ter acumulado, ele conseguiu ingressar, se embrenhar pelo mercado de impressionistas. Ele, inclusive, teve uma grande crise financeira na França e ele perdeu um dinheiro porque ele era alavancado com um banco ali chamado União General que faliu e depois ele foi para os Estados Unidos e lá nos Estados Unidos ele conseguiu também um mercado para o impressionismo. Então, tem muitos museus da Costa Leste nos Estados Unidos que vendem pinturas impressionistas. É interessante vocês pensarem comigo o quanto esse marchão, o senhor Johan Ruel foi tão importante quanto os próprios pintores ou quase tão importante quanto os próprios pintores para vender impressionismo. Além disso, como todo bom comerciante de arte, ele dizia que ele não gostava do comércio de arte, mas alguém tinha que sujar a mão para que os pintores pudessem fazer a sua grande arte. Claro que ele ganhou muito dinheiro, né, gente? Ou seja, tem algo aqui de um discurso no mercado de arte que nega o próprio comércio, mas que, na verdade, é fundamental para que o comércio continue. Esse é um ponto importante da gente notar. Falando em marchãs, tem um outro marchã, esse já no século XX, chamado Daniel Kahnweiler, vocês estão vendo aqui comigo. Tem um outro francês que eu poderia citar também, mas eu não quero colocar só nomes aqui para vocês. Um outro francês chamado Amroise Volard, que foi muito importante para as pinturas do Cezanne, por exemplo. Mas aqui a gente vê um retrato desse outro marchã, esse já no começo do século XX, que foi fundamental para a carreira do Picasso, por exemplo. O senhor Daniel Kahnweiler, e vejam o retrato que o Picasso fez dele. Isso aqui é um exemplo, gente, claro, de cubismo, cubismo analítico, e dá para ver que as formas quase se perdem. A gente está vendo que é uma fragmentação do espaço com figuras geométricas menores, que vão variando em luz, que vão variando em cor, e vocês estão vendo tudo isso aqui muito bem colocado dentro da pintura do Picasso. Mas ele faz aqui a figura desse marchã, que foi fundamental para a carreira dele. Foi na galeria desse marchã que a primeira grande exposição do Picasso e do Braque, que deu origem ao cubismo, foi organizada. Ou seja, as galerias dos marchãs passaram a se tornar espaços privilegiados de venda de obra de arte. É o que a gente pode observar, olhando aqui para o retrato que o Picasso faz dele. O Picasso, vocês sabem, que entre outras obras é famoso por uma pintura como essa, Las Demoiselles d'Avignon, na qual a gente vê o modo pelo qual essas formas geométricas vão deixando o espaço bidimensional, como se ele fizesse um exercício contrário àquele exercício feito pelos artistas do Renascimento que inventaram a perspectiva, ou seja, que inventaram aquela ilusão de tridimensionalidade em um plano bidimensional. O Picasso meio que está fazendo o contrário, ele está levando de volta uma bidimensionalidade, ele está deixando claro que isso aqui é matéria pictórica e vejam também como ele vai encaixando os corpos e vejam também a influência das máscaras africanas, que era uma influência presente ali para ele, a influência também da pintura ibérica, da escultura ibérica, perdão, que era aquela escultura praticada na Península Ibérica antes ali, ou durante o período do Império Romano. Reparem, gente, uma pintura como essa do Picasso traz todos os elementos ali na modernidade, do começo do século XX. A gente pode observar a influência daquela ideia que eles consideravam como primitivismo nas artes e a maneira pela qual a gente tem uma simplificação das formas e das cores em um espaço pictórico como esse. Além disso, quando a gente pensa nesse período, como eu falei para vocês, é impossível não levar em conta a presença de uma chance e do desenvolvimento da promoção das biografias dos artistas. De tal maneira que essa promoção da personalidade, da biografia dos artistas fica tão intensa em determinado momento em que importa mais se você está comprando um Picasso do que um retrato de uma pessoa ou uma paisagem de um lugar pintada pelo Picasso. Dá para entender a diferença? Importa mais um Monet do que uma paisagem XYZ pintada pelo Monet. Essa é uma tendência muito presente em toda a arte moderna, em toda a arte praticada no século XX e também, é claro, se a gente pensa na arte contemporânea e nos artistas que hoje estão fazendo obras que não podem ser entendidas sem que a gente pense também no mercado. É o caso do Damon Hurst, o autor do Tubarão de 12 milhões de dólares. Aquele que eu mostrei, capa do livro no primeiro slide. E vocês veem comigo, esse é o personagem, ele é um artista em inglês, ele desenvolveu a sua carreira nos anos 80 e 90 e desde sempre ele soube como construir uma carreira. Desde sempre ele soube como vender as obras dele de uma maneira em que ele aparecesse no mercado, em que ele gerasse, digamos, barulho no mercado. Vocês podem ver comigo a obra O Tubarão de 12 milhões de dólares que dá nome àquele livro que eu mostrei nos primeiros slides. Ele taxidermizou o Tubarão e a obra se chama A Impossibilidade Física da Morte na Mente de Alguém Vivo. Se o nome fosse outro, gente, com certeza a obra teria um impacto muito diferente. E reparem, quando a gente pensa nesse Tubarão, a gente está falando de uma obra que na época foi a obra de um artista vivo mais caro e jamais vendido até então. De um artista vivo, de alguém que estava vivo, ele estava vivo ainda. O Damon Hurst é um grande artista, polêmico como poucos, que sabe manipular o sistema de mercado de arte contemporânea como ninguém. E entre outras coisas, o Damon Hurst, ele também, do mesmo modo que muita gente odeia ele, muita gente ama. Ele é um artista que está sempre gerando alguma comoção, digamos assim. Claro, isso ele aprendeu como exemplo histórico do grande artista da pop art americana, do Andy War. Mas vocês observam aqui comigo, quando a gente pensa em uma obra como essa, ela também teve um comprador, um comprador que era um grande financista daquele período, que ainda é um período chamado Stephen Cohen, que é ainda desse período, que tem uma grande coleção de obras de arte, que inclusive sabe que as obras de arte, claro que ele gosta de arte, a coleção dele é a coleção de alguém que ama a arte, não tenho dúvida, desse cara chamado Stephen Cohen. Mas ao mesmo tempo, ele também sabe que as obras de arte são bons investimentos. Ele também sabe que no mundo de hoje, especialmente, do capitalismo pós anos 90, pós anos 80, melhor dizendo, sem dúvida, as obras de arte são também uma maneira de você investir o seu dinheiro, de guardar valor. Porque vejam só, gente, o mesmo Damien Hurst, ele fez um leilão em 2008, um pouquinho antes da crise de 2008 estourar. Ele fez um leilão das próprias obras, entre elas, esse bezerro de ouro que vocês estão vendo, e ele desprezou o intermediário, ou seja, ele foi direto na casa de leilão e fez um leilão das próprias obras. Ele arrecadou, gente, mais de 125 milhões de dólares. Eu coloquei aqui, eu esqueci dos milhões, mas a crise econômica arrecadou mais de 125 milhões, tá bom, de dólares, sem intermediário. Um recorde absoluto para um artista vivo. Só o bezerro de ouro em 2008 foi vendido por 20 milhões. Já tinha o precedente do tubarão. Vejam como os preços foram aumentando. E é interessante a gente pensar que pouco tempo depois estourou a crise e quem comprou a obra dele perdeu o valor. Obviamente, boa parte dos ativos perderam o valor. E o valor das obras do Damien Hurst caiu. Só que, quando a gente olha a série histórica, a gente vê que quem tinha, depois da crise de 2008, quem tinha dinheiro em obra de arte recuperou mais rápido o investimento. Ou seja, ainda que as pessoas tenham perdido, ainda que ele tenha feito uma espécie de bolha com a própria obra, digamos assim, porque ele vendeu a obra e depois ela perdeu o dinheiro. Perdeu o dinheiro por causa da crise de 2008. Depois perdeu o valor. Perdeu o valor por causa da crise de 2008. Não é uma coisa que tem só a ver com a obra dele. Mas vejam só, tem ali uma estratégia de mercado e ele soube se vender no momento certo. Depois as obras perderam valor e depois recuperaram de novo. Ou seja, mesmo quem comprou recuperou mais rápido do que quem tinha investimentos em outros ativos. Então as obras de arte serviram também como uma maneira segura de passar por esse momento. Serviram também como uma maneira segura de passar por essa crise. Esse é um ponto importante de observar. E vejam também comigo. Esse outro artista aqui, gente, chamado Jeff Koons, que é também um artista super polêmico que herda muita coisa do movimento pop art que aconteceu especialmente nos Estados Unidos nos anos 60, que tem como seu principal representante o Wendy Warhol. E o Jeff Koons, que é um americano, o Damien Hirsten em inglês, ele faz essas esculturas que vocês estão vendo comigo aqui, que parecem aquelas bexigas, parecem aquelas coisas vagabundas. Ele mexe com aquela ideia do kit, daqueles objetos os cafonas, etc. E vocês vejam, ele segura aqui um desses coelhos, mas as esculturas dele são em aço. Então, isso aqui não é uma bexiga, isso aqui é uma escultura de aço. Eu acho extremamente poderoso isso. E o Jeff Koons, que é também o autor dessa escultura aqui, gente, em que vocês veem o macaco Bubbles e o Michael Jackson, uma escultura em ouro que parece um, perdão, um dourado, ela não é exatamente em ouro, mas ela é feita desse modo dourado e ela parece um bibelô de porcelana vagabundo. Ou seja, aquela estética do kit que eu mencionei para vocês, de imitar algo valioso, de imitar algo vagabundo, de ser algo valioso, de imitar algo vagabundo. E vocês vejam comigo como ele faz questão de ser o mais cafona possível. É aquela ideia do kit, de explorar esses elementos, de uma arte que se pretende de alguma maneira dialogando com esses objetos cotidianos, mas no seu status de arte, porque ela está no museu, ela não é objeto do cotidiano, ela não é o pinguim em cima da zeladeira. Ela é um objeto arte que é legitimado pelos espaços de arte. E por que isso é importante? Porque hoje em dia, mais do que nunca, a gente tem vários espaços de legitimação da arte. Além das galerias, dos museus, a gente tem também as feiras de arte. Vocês viram que, em 2019, teve um personagem, um artista italiano chamado Catalan, que colou uma banana na parede com silver tape e essa era a obra dele. E depois foi um outro artista que comeu a banana e depois ele colocou outra, porque não tem problema, é a ideia. Mas ele fez isso, esse artista, dentro de uma feira de arte, dentro da Miami Art Basel, que é uma das feiras mais importantes do mundo. Ou seja, ele está mostrando como o jogo funciona dentro do jogo. E o Jeff Koons, gente, autor dessa obra, não é diferente. Porque, vocês estão vendo aqui comigo, esse coelho dele, em maio de 2019, esse coelho foi vendido por 91 milhões de dólares. na casa de leilão Chris's. O Jeff Koons, no mês anterior, havia anunciado sua aposentadoria. Ele disse que teve um sonho e que nesse sonho ele não deveria produzir mais nada. Então, ele falou, só vou produzir até o final desse ano e depois fechei a fábrica. Digamos assim. Ora, imediatamente, quando ele decide fechar a fábrica, o preço daquilo que está disponível sobe. Porque, claro, não vai ter mais oferta. a demanda vai continuar. A oferta, não. Aconteceu a mesma coisa com os paisagistas dos artistas lá do meio do século XIX que eu mostrei para vocês. Porque eles produziam as paisagens e aquilo começou a ficar muito aquecido no mercado. Só que, conforme eles foram morrendo, a demanda continuava a subir. A oferta parou. O preço disparou. E daí entraram os impressionistas com aquele marchão que eu mencionei para vocês. Daí entrou o comércio de impressionismo. No caso do Jeff Koons, vocês estão vendo aqui. ele parou de produzir e, obviamente, aquilo que está disponível no mercado vai aumentar o preço. Porque a fábrica fechou. E essa obra que era de um colecionador, não era nem dele, mas o colecionador resolveu colocar no mercado, foi vendida por 91 milhões de dólares. Ela é hoje, gente, a obra de arte mais cara de um artista vivo. De artista morto é o Salvatore Mundi do Leonardo da Vinci. Aquele que eu mencionei agora há pouco. Mas hoje, ela é a obra mais cara de um artista vivo. O que o Jeff Koons e o Damon Hurst faz? Eles sabem manipular o mercado para, inclusive, impulsionar a sua própria carreira e a sua própria obra. Eles sabem que essas variações de preço, esses choques, que às vezes todo mundo fica chocado, essas variações de expectativa, tudo isso influencia o modo pelo qual a arte deles é percebida. E, assim como eu dei o exemplo do Van Gogh ali com aquela carta e em relação aos dois paisagistas, o Mie e o Corot, é impossível a gente não olhar para uma obra do Damon Hurst ou do Jeffrey Koons e não pensar no Tubarão e não pensar nisso e não pensar nesses elementos todos que estão em torno desse persona, dessa persona criada em torno do artista. Isso é um ponto importantíssimo, gente. Porque não dá para a gente pensar nessas obras de arte, não dá para a gente pensar nessas manifestações, nesses artistas, sem que a gente leve isso em conta. Isso inclui preços, isso inclui estratégias de promoção, isso inclui uma série de outras coisas. O que eu queria falar para vocês, então, nessa palestra é que justamente desde lá de trás, desde o Renascimento, primeiro passando pelas encomendas, depois chegando na Holanda do Rembrandt, onde elas conviviam com a pintura e com a escultura vendida diretamente para o mercado, onde a gente podia falar em uma relação entre liberdade de criação e liberdade de mercado, passando pelo século XIX, já em uma economia capitalista, quando o sistema financeiro fica mais do que nunca próximo do mercado de arte. Isso acontece com os impressionistas. Gente, é impossível falar do impressionismo sem falar da proximidade do mercado de arte com o mercado financeiro, porque é ali que a coisa fica um pouco parecida como está hoje. E depois, passando pelo século XX, passando pela obra de nomes como Picasso, Matisse e tantos outros. E chegando, a claro, nos nossos dias de hoje, onde mais do que nunca é impossível entender a arte contemporânea sem entender o circuito do mercado da arte, que é também mais do que nunca ligado ao mundo financeiro. O próprio Deminghurst prova isso com a sua obra. O próprio Jeff Goons prova isso com a sua obra. E assim, a gente sempre tem que pensar que mesmo aquele artista que se pretende muito mais sério, que se pretende muito mais crítico, ele também é parte do mercado. O mercado de arte, o sistema de arte, consegue absorver inclusive aqueles que o criticam, porque faz parte da tradição da arte moderna e contemporânea ser autocrítico ou criticar o próprio mercado. Então, vejam, é impossível a gente pensar essas relações entre arte, história da arte, artistas, museus, espaços de galeria, sem também pensar os mercados. Uma vez eu estava conversando com um curador e ele estava falando da arte e ele falando, bom, mas eu gosto de pensar que a arte é uma maneira da gente esquecer desse mundo tão racional, ligado ao mercado, etc. e eu falei, não, meu amigo, ao contrário, a gente não consegue entender o mundo da arte sem também passar por esse mundo. E é isso que eu queria transmitir aqui para vocês hoje, com essas curiosidades, também falando sobre as obras, fazendo algumas inscrições dos movimentos, é claro, foi uma palestra de história da arte e de história do mercado da arte, de maneira que a gente sempre tem que levar essas questões quando estiver falando sobre obra de arte. É claro, não é, não resume, a gente não pode resumir a arte às questões de mercado, a arte está para além disso, mas é também isso, ou seja, a gente nunca pode excluir, a gente também não pode dizer que a arte é só mercado, claro que não, mas a gente nunca pode dizer que a arte não tem nada a ver com o mercado. A história mostra isso de modo muito claro, e eu espero ter conseguido mostrar isso para vocês hoje. Para quem gostou aqui da minha palestra, eu estou sempre oferecendo cursos, eu estou sempre oferecendo palestras, publicando conteúdo na medida do possível, vocês podem me acompanhar pelo meu e-mail, se alguém quiser entrar em contato comigo, ou pelo meu Instagram, estão aí os meus contatos para quem quiser continuar essa história, para quem quiser saber mais, para quem quiser acompanhar mais, eu fico à disposição de vocês. E agradeço, é claro, vocês aqui estarem comigo, agradeço a XP, agradeço ao Museu de Arte Moderna de São Paulo, foi uma parceria entre o Mã e a XP, que possibilitou essa palestra que me deu tanta satisfação em fazer para vocês. Um grande abraço, e espero que esteja todo mundo bem, apesar da conjuntura difícil, e espero também que essa palestra possa ter sido um momento para que a conjuntura complicada que a gente está vivendo tenha aliviado um pouquinho. Grande abraço, e até a próxima. Tchau, tchau.